Mais um zap, vamos? Vamos. Roda, Gabi, Caião responde, vai. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos os irmãos da VNVTV, todos aí da equipe do Caio Fábio, que não trabalha sozinho, ele tem uma equipe que trabalha com ele. Deus abençoe vocês todos. Eu queria hoje fazer uma exortação ao Caio Fábio. Ele que tanto cheio de amor nos exorta todos os dias, do nosso bem, é tão bom ser exortado por ele. Hoje eu quero fazer uma exortação ao Caio Fábio. Caio Fábio tem que caminhar. Tem praticamente a idade que teria o meu pai se fosse vivo. E esse dia eu estava olhando também para minha mãe, que já está em quase 80 anos, e eu pensando, como eu vou achar falta dela no dia que, se por acaso, ela for antes de mim se encontrar com Jesus, com o rio da vida, com a árvore dos doze frutos, se ela for se encontrar, mas eu vou ficar aqui com muita saudade. E de ti eu sentirei muita falta, se caso eu não tivesse o privilégio de chegar lá antes de ti. Mas seria uma pessoa que faz fazer falta para mim e para milhões de pessoas no planeta inteiro. Isso eu te falo de coração puro, sem bajulação, sem nada. Então, por causa disso, eu vou te dizer, tem que caminhar. Tu diz que anda caminhando pouco. Vai caminhar. O conceito de um filho teu que está te dando. Caminha, Caio. Pega a esposa Adriana e vai caminhar com ela. E eu tenho uma pergunta rápida para fazer que está acabando o meu tempo. Por que eu sou tão seletivo na Bíblia? O Velho Testamento é só Isaías, Gênesis, Salomão, aqueles livros e tem muita dificuldade no Velho Testamento e muita graça, muita alegria em ler, em ouvir o Novo Testamento. Será que é um erro grande em mim isso? Essa dificuldade de ser tão seletivo na Bíblia ou isso é uma coisa que não traz problema maior? Grande abraço aos irmãos. É aqui o seu Trindade do Finsinho, Rio Grande do Sul. Pessoal aí de Pelotas, Bajé, da região, entre em contato comigo se puder, viu? Outra hora eu dou o WhatsApp que está acabando o meu tempo. Abraço, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Ei, meu irmão. É normal, não é, querido? Se depois que você entende o Evangelho e lê, lê Jesus, qual o prazer que o cara vai ter de todo dia pegar o livro de Levíticos e dizer, então, corte a asa da pombinha, derrama o sangue no lado tal do altar e tal. Fica aquele Masterchef de sacrifícios. É um Masterchef? É, de sacrifícios. Ou lê o livro de números com aquela, em fulano, gerosiclano, em fulano. Se você está querendo, é palavra. É normal, Isaías é praticamente Evangelho. Jeremias, os Salmos, não foi o que Jesus fez? Mostrou aos seus discípulos tudo o que constava a seu respeito. Na lei de Moisés, ou seja, no Pentateuco, ele foi top. Mostrou o que constava a seu respeito, aquilo que nele se cumprira já, e que era só uma sombra. Mostrou nos Salmos, profecias acerca do que ele encarnou. E mostrou nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, aquilo que constava acerca dele. O resto era o ensino dele. Normal, não é? Quanto a caminhar, muito obrigado pelo seu carinho filial. Eu recebo com todo amor. E eu tenho caminhado com a minha mulher todos os dias. Nem todo mundo aguenta a caminhadinha que eu estou dando com a minha mulher por aí, e a maioria não aguenta. Nem o trampo da viagem para Israel agora. Você está treinando para Israel, cara? Eu já estou há 40 e tantos anos fazendo isso. Estamos falando da caminhada, assim, pré-parto. A caminhada, não, mas nem para Israel, porque Israel é moleza. É mais aquele, o trampo de um compromisso depois do outro. Mas eu vou de carro para um lado e para o outro. É depois na Europa que eu vou andar muito. É lá que você vai andar. É, daí eu gosto de andar muito também. Agradeço de todo coração o seu amor. Bacana, bacana.